Um semestre altamente positivo. É assim que avaliam os vereadores os trabalhos da Câmara Municipal de Teresina nos primeiros meses de 2015, cujo período foi encerrado nesta quarta-feira. Para o presidente do PSB, Tiago Vasconcelos, foi o semestre mais produtivo dos últimos anos. Nós terminamos aí com a evolução aqui, com a ação dos vereadores. Acredito que dessa legislatura é o semestre mais produtivo, com a maior quantidade de projetos apresentados pelo grupo de 29 vereadores. Já o líder do prefeito da casa, vereador José Ferreira, diz que os projetos enviados pelo executivo provocaram debates, mas salutários para a democracia. Todas as matérias que foram encaminhadas para esta casa pelo chefe do executivo foram aprovadas, houveram uns com poucas discussões e outros com muitas discussões, entretanto foram votadas, que são projetos em benefício da cidade. Para o presidente da casa, vereador Luiz Lobão, o destaque deste primeiro semestre foram as audiências públicas itinerantes. Segundo ele, a Câmara ficou mais próxima da sociedade. Ele fala também no portal da transparência, onde estão as contas e a prestação de contas do poder para a sociedade. Essa casa demonstrou mais serviço, trabalhou mais, teve mais atuação do que comparando por semestre, nos anos anteriores, aos quais eu participei. Essa casa não deixou a pauta estar limpa, não deixamos nada pendente, graças a Deus tudo transcorreu da normalidade.